Eu queria ter ido naquela festa, mas eu gostei quando o Bel foi atropelado. Ah, muito engraçado. Pelo menos não fui eu que ficou desdentado lá no aniversário, né? E aí, Ryan, quem é esse cara aí? Esse é meu novo amigo, Chuck. Oi, 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 o que foi? O nome dele me dá uns trauminhas. O que? Como assim? Ah, eu sempre perco nesse jogo. Pano do céu, vai virar agora Indiana Jones, vai virar qualquer filme de ação, assim, mano, uma passagem secreta. Bora lá? Pera, com o Fusca soltou uma porrada aí, Ryan. Hoje não! Caraca, mano, ainda tá muito bom. Vou ligar o carro. Tô ligando. Legal, tô funcionando! tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti